Agora, vocês têm Um filho? Dois Dois filhos E qual é a idade? Um tem seis Sete e nove O João tem sete e o Gabriel tem nove Aí eu queria falar um pouquinho com vocês Sobre um desafio Que muita gente tá vivendo, né? A Nath, ela sempre faz pra mim uma pesquisa antes E ela Tava dizendo de um período Que você viveu de depressão Foi no primeiro filho? Sim, foi depois do primeiro filho E emendou ali Com o nascimento do segundo também Foi um período de uns dois, três anos Entendi, então é porque eles têm Dois anos de diferença, né? E que você também tinha passado por um período Tem passado, é Passou depois Foram períodos diferentes, graças a Deus Foi, graças a Deus Senhor é bom, né? Senhor é bom Eu queria que vocês falassem um pouco Sobre isso, assim Dentro daquilo que vocês já refletiram E até Eu queria que vocês falassem um pouquinho também Como vocês dois Experimentaram Dessa Dessa dor É um pouco sobre Como estar ao lado De alguém que tá passando Né? Porque tem Muito conselho Na internet hoje, né? Para quem está passando, né? Mas não há tanto Para Pessoas ao redor, né? Que estão Vivenciando isso com alguém Sim É, eu Já Depois que eu passei Nesse período Com o meu primeiro filho Eu identifiquei que eu já tinha Passado por um período depressivo Na minha adolescência Olha só É, porque Consegui dar nome aos bois, né? Então tem muita coisa que a gente só consegue Nomear depois de um tempo Eu percebo que eu sempre tive uma Eu tenho uma personalidade mais melancólica Então uma tendência mais à melancolia Mas tive um episódio Em que essa tristeza perdurou por mais tempo Junto com um desânimo, um cansaço E uma falta de brilho em tudo Né? Então eu não conseguia Coisas que eu gostava muito Por exemplo, ler, estudar Eu não tinha mais vontade De fazer essas coisas Então foi quando Me acendeu um alerta, assim E eu percebi Tem alguma coisa estranha Porque aquilo que antes Pra mim fazia muito sentido Coisas que eu gostava muito de fazer Não estão fazendo mais sentido E isso veio Dentro de um contexto De muito cansaço Fisiológico, né? A gente tinha tido nosso primeiro filho A gente estava um tempo sem dormir Clássico E a gente teve muitos desafios com o nosso primeiro filho Para além dos desafios naturais de um primeiro filho A gente teve uma série de questões de saúde com ele Uma vez chamaram a polícia Nosso prédio De tanto que chorava De tanto que ele chorava Desci pra conversar com os policiais Sério? Enfim, depois a gente pode Estão judiando ali Isso, exatamente Foi essa É Ele tinha Ele tinha refluxo Ele tinha dermatite atópica E hoje, olhando pra trás A gente consegue juntar todas as peças Recentemente Dois Três anos atrás Ele foi diagnosticado com autismo Seu primeiro Nosso primeiro filho E hoje a gente consegue juntar as peças E entender um pouco mais, né? Mas na época a gente demorou Pra conseguir diagnosticar o que E dar pra ele os recursos que precisava Pra ele conseguir ter uma Lidar bem com aquelas questões Era alergia ao leite? Era alergia ao leite Refluxo Isso Ele tinha ovo também Depois a gente descobriu peixe Ixi, é uma coisa E ele tinha também uma questão Que hoje a gente sabe do autismo Ele tinha uma hipersensibilidade sensorial Olha só E ele era um bebê muito sensível Então ele chorava muito mesmo Por exemplo, ir pra igreja com ele Nos primeiros anos de vida Era um terror Ele não conseguia estar na igreja Número de estímulo Número de estímulo Não conseguia ir no colo de outras pessoas Então muitas coisas, né? E eu acho que essa questão Do cansaço O isolamento social Eu não conseguia ter vida social Eu não conseguia ir na igreja Eu não conseguia fazer as coisas Que eu fazia antes, né? A restrição de dieta Porque eu tava amamentando ele Tudo isso foi Fisiologicamente me levando Pra um lugar de depressão, né? Eu acho que o fato também De sempre a gente fazer Ou na maioria das vezes Projetar algo, né? Meu filho tá chegando É E você Você sonha com aquilo Expectativas Você imagina um cenário Exatamente E dificilmente vai ser O que você imaginou, né? Exato E acho que isso também Gere esse negócio forte De caramba Não é o que eu tava pensando Uma frustração Uma frustração Eu sempre fui Eu era uma pessoa Eu era muito perfeccionista Sou uma perfeccionista Sem recuperação Na verdade ainda, né? Só por hoje Exato Só por hoje Eu não É Então muito idealista Idealizei muito Como seria essa primeira experiência Né? De mãe Então foi Estudou Leu Estudei Leu Nossa, me preparei Tava tudo certo E eu não dei conta de nada Sabe? Foi A gente só esqueceu De combinar com ele, né? Com o Gabriel Com o Gabriel Ele não leu nada Então foi um tempo Muito duro Eu não conseguia orar Não conseguia ler a Bíblia Assim Foi terrível Foi uma noite escura da alma mesmo Assim E que Hoje eu não trocaria por nada Porque eu sei que foi Totalmente necessária Assim Pensando até Espiritualmente O Senhor me levou a lugares ali Que eu não conseguiria Assim Ir De outra maneira Né? Assim É Mas foi terrível Foram Os piores E os melhores anos da minha vida Foi Foi muito difícil É difícil pra alguém que não conhece o Senhor Entender essa frase Exato Os piores Melhores anos da minha vida É Assim Naquele momento Eu pensava Nunca vai passar Isso nunca vai passar Acho que isso é um dos maiores terrores É Você acha Quando você tá naquele momento Você fala assim Como Como que isso vai Sabe assim Eu não vejo Não vejo Não vejo como isso daqui vai Vai acabar O salmista, né? Até quando? Até quando? Eu não sei Não sei E E eu só assim Eu não sei Eu realmente não sei como Como aquilo ali saiu Sabe? Eu só sei que A luz voltou Sabe assim? A luz voltou depois de um tempo É Mas foram Foram três anos assim De muita dureza Muita dureza E E eu hoje vejo assim Que Hoje eu caminho com pessoas Que têm essas dificuldades, né? E Se eu pudesse aconselhar A Luísa, né? De nove anos atrás O que eu falo O que eu falaria é Saia e pegue sol Sabe assim? Coisas pequenas Que às vezes a gente A gente espiritualiza demais as coisas, né? E a gente acha Meu Eu preciso Ficar aqui orando, orando, orando E cara São coisas fisiológicas E nós somos seres integrais Então saia e pegue sol Camine E Converse com pessoas Sabe assim? E tenha pessoas que vão orar por você Porque nesse Nesse momento Você não vai conseguir orar Você não vai conseguir ler a Bíblia talvez Mas Tenha pessoas que orem Por você As orações que você não tá conseguindo orar Naquele momento Orem sobre você Sabe? Literalmente Em cima de você Sabe assim? E tenha pessoas ao seu redor Caminhando com você Sabe assim? E isso Hoje Olhando pra trás Eu vejo que isso fez toda a diferença Eu Ter pessoas naquele momento Amigas Terapeutas Né? Assim Ter pessoas que Que conseguiram andar comigo E Naquele vale Naquele vale Apontar uma direção Que eu não conseguiria sair sozinha Né? Então Pessoas que me pastorearam Pessoas que me pastorearam De volta pra luz Né? E eu Amor E eu Você foi uma dessas pessoas Eu quero que você fale Eu quero que você fale Como é que foi pra você As experiências Esses três anos Né? Mas assim Antes de você Falar Uma coisa que A Val passou Uma coisa muito parecida Assim Durante E foram Acho que Quase três anos E Uma coisa que ela me falava Direto Era Eu não tô vendo As cores Como antes Assim Tipo assim Literal Não é tipo uma figura de linguagem As coisas estão mais cinzas Tipo assim Eu tô captando menos cores Do que eu via antes Né? E é uma coisa muito forte Né? E uma outra coisa Que eu percebo Que é uma tentação Pra quem está passando É Ah, eu não quero incomodar Os outros Eu não quero Colocar esse fardo Sobre os outros E aí acaba Não compartilhando E passando por isso Mais sozinho Do que Poderia ser, né? É Compartilhando com outras pessoas Então isso É muito importante Mas me fala Como é que foi A sua perspectiva Isso assim Então Na minha perspectiva Eu não Eu não passei Por esse tempo E acho que você também não Amor Não tanto Consciente De que era aquilo Que estava acontecendo Hoje a gente olha Em perspectiva E cara Era uma depressão Isso Você consegue dar nome E porque Nós somos depressivos funcionais Eu acho que Não é De fato Existe esse nome E é importante Que as pessoas saibam disso Porque às vezes A pessoa tem uma visão De depressão Como a pessoa Que fica no quarto Inválida Escuro Inválida Né? Então assim Esses três anos de depressão Que eu estava Eu estava cuidando do meu filho Eu estava indo na igreja Eu estava Escrevendo Eu estava trabalhando Sabe assim Eu estava fazendo coisas Só que estava em depressão Então era tudo Muito mais difícil De fazer Era tudo muito Mais desgastante Era tudo muito Mais Sabe assim Eu fazia as coisas Mas chegava em casa E morria Né? Então Eu acho que isso é importante A gente ter essa consciência De que nem toda depressão É ficar no quarto escuro Ou não conseguir Levantar da cama Sim, sim Mas é o que você falou Até uma vez O Jonatas Faz um quadro aqui Do Divinamento Você veio Ele estava explicando De tipo assim A vida É essa linha Que Aí você tem uma tristeza Alguém morreu Da sua família Aí seu time é campeão Você fica feliz E fica nisso A depressão Pega essa média E joga pra baixo Então Mesmo coisas comuns Vão começando a perder o brilho Não estou mais contada de lendo Então é Porque se uma pessoa pensa Estou triste Estou indo à depressão Não A vida é assim De certeza Só que aí Quando o todo Começa a baixar E até mesmo Em dias Em que não tem sentido Estar mal Que aí E eu acho que aponta Muito pro fisiológico Também Principalmente essas questões De quando você não consegue Encontrar os motivos E eu acho que É uma das coisas Que dá um desespero Tipo assim Puxa Era pra eu estar feliz Olha meu marido aqui Olha Minhas filhas Minhas filhas Meutou com um filho aqui Um monte de amigo lá E deu certo esse projeto E eu acho que É uma coisa que ainda dá Um pouco mais desespero ainda Eu acho que dentro Do contexto da igreja Também Fica um pouco Dessa culpa É E dessa Desse não poder Não ter direito De não ter o direito Eu acho que é importante A gente entender Que seres humanos Se deprimem E que a Bíblia Tem relatos De pessoas que se deprimiram Nós temos Elias ali Que tinha acabado De realizar Algo muito E eu acho que O caso de Elias Inclusive Eu acho que é bem Característico Assim De alguém que Realizou algo Muito Desgastante Inclusive Pensando Fisiologicamente E que Precisou se Recompor Esteve num lugar De depressão No sentido de Meu corpo Não aguentou Não aguentou Então A gente precisa Se dar essa graça Nesse sentido De que Nós estamos Num Num momento Da história Que é um momento Muito desgastante É Que é um momento Ansioso É um momento Nós moramos Numa cidade Que é uma cidade Muito desgastante Então Por si só Isso Já gera Um Desgaste enorme Então Dizer que o cristão Estar deprimido É algum tipo De pecado Que existe Algum tipo De culpa Nisso Eu acho que A gente precisa Tomar muito cuidado Porque Na verdade Tem a ver Muito mais Com aquilo que A gente vive Como sociedade Sim Eu acho Que desse tempo Algumas coisas Assim Desse tempo Eu acho Que eu me tornei Um pai mais ativo Acho que isso Me formou Um pai Melhor Que a gente Estava Tendo Tendo a experiência Do primeiro filho E a gente Não sabe ser pai É a experiência A gente nasce junto Exatamente A gente nasce junto E é a experiência Que vai nos formando Então nesse caso Eu acho que A gente traz Alguns Alguns Frutos Interessantes Assim Desse tempo Por exemplo A noite Lá em casa Qualquer ocorrência Qualquer questão É comigo Né E acho que as coisas Meio que foram Se encaixando Tem turno A gente tem Os nossos turnos E tal E assim Pra além disso Eu acho Que dessa experiência Também a gente Traz Essa certeza Né amor De que Deus vem andar Com a gente Na noite escura Da alma Da alma Principalmente Depois que passa Você fala Ele tava lá Ele tava com a gente Às vezes No meio Né No olho do furacão Às vezes você não percebe A presença Não sente A presença Mas a gente Acho que dessas experiências A gente Tira isso Que Deus esteve Com a gente O tempo todo Por mais difícil Que fosse Então nem sempre Ele vai te livrar Da noite escura Mas Inequivocamente Com certeza Ele estará com você Na noite escura Isso é uma lição Que eu acho Que a gente Tira desse tempo Até pra mais tarde Pra um tempo Em que eu Não me senti Tão bem Isso foi Quanto tempo depois Assim? Eu acho Douglas Que Do meio do ano passado Pro final do ano passado Eu comecei A ver as coisas Com menos cor E dificuldade De estar por inteiro E tudo mais E eu tenho uma Eu tenho uma crise Constante Na minha Que é entre a minha Personalidade E a minha vocação Eu costumo dizer Que a impressão Que eu tenho É que às vezes A minha vocação Agride a minha personalidade Eu sou muito introvertido Então eu Eu gosto muito Da solitude Talvez até mais Do que eu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto